Atenção população, o uso de máscara continua sendo obrigatório em locais destinados a prestação de serviços de saúde. Ou seja, você não pode entrar sem máscara em centros de especialidades, hospitais, postos de saúde, consultórios e clínicas. Seja você paciente, visitante ou profissional de saúde, todos devem seguir a obrigatoriedade de uso de máscaras faciais. As regras são necessárias para proteger você, os pacientes e os profissionais de saúde. Embora o número de casos tenha diminuído, o Covid não acabou. Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura de Açailândia. Compromisso com você.